Fala aí tudo tranquilo? Esse novo aplicativo concorrente da Uber funciona? Vai dar certo? Vamos divulgar? No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma infinidade de aplicativos novos que tem surgido todos os dias. Quase todo dia eu recebo mensagem de alguém perguntando conhece o aplicativo A, o aplicativo B, conhece o aplicativo C? Será que ele funciona? Será que vai dar certo? Pô, o modelo de negócio é diferente, blá blá blá. Os próprios aplicativos me procuram por conta do canal, não é mais um canal pequeno, graças a vocês. Muito obrigado aí. Chegamos ontem aos 80 mil inscritos. Valeu aí pessoal pelo apoio. Não esquece depois de estar compartilhando os vídeos. Compartilha aí com o pessoal, deixa o like, ajuda aí o canal a crescer. Eu quero chegar aos 100 mil aí ainda esse ano, então conto com o apoio de vocês. Então por conta do canal ser grande, muita gente acaba me procurando, os aplicativos novos acabam me procurando, pedindo apoio para eu estar divulgando, para eu estar dando uma força e para todos eles invariavelmente eu faço a mesma pergunta. E a resposta sempre é a mesma. Quer saber qual é? Assiste o vídeo de hoje então até o final para saber sobre essa onda de novos aplicativos surgindo e qual é a pergunta crucial que eu faço para todos eles e que nenhum até agora conseguiu me responder. Não esquece depois de comentar aqui embaixo, eu quero saber se na sua cidade já tem outros aplicativos, se já está funcionando, o que você está achando deles, deixa aqui no comentário também, vamos ajudar a divulgar aí novas plataformas que possam vir a dar certo em outras cidades também. Então como eu falei, todos os dias quase eu recebo mensagem de alguém, ah, aqui na minha cidade surgiu um aplicativo novo, aplicativo A, aplicativo B, aplicativo C. Oh, tem uma nova proposta, um novo modelo de negócio, um novo sistema de segurança. Todos os dias eu recebo muitas mensagens de motorista me perguntando isso, esses aplicativos funcionam, são viáveis, se eu conheço, o que eu acho, se vai dar certo. Até porque muitos aplicativos agora estão vindo com modelos de negócio diferente, uns querem trabalhar com sistema de pirâmide, onde um ganha em cima do outro, outros agora querem trabalhar com modelo de mensalidade, onde o motorista paga na frente e espera o retorno, espera vir as viagens. Então tem surgindo uma infinidade de ideias novas, de modelos, de negócios novos e que assustam um pouco os motoristas, principalmente quando você tem que botar dinheiro na frente. E os próprios aplicativos também me procuram com essas propostas. Oh, vamos ganhar em cima dos outros, vamos ganhar em cima dos outros motoristas, vamos trabalhar na base da indicação, você indica, ganha, ou vou te tornar gerente regional, gerente estadual, gerente não sei o que, vou te tornar líder de operação, isso aqui. Porque a gente precisa de gente, de referência. E para todos quando começam com esse discurso, eu sempre faço a mesma pergunta. Eu começo assim, sua proposta é bacana, acho que a ideia é legal, o modelo de negócio diferente de repente pode funcionar, você apostar em outras funcionalidades, apostar em segurança, também acho bacana. Agora o seguinte, conseguir motorista é uma coisa fácil. Se você for em qualquer cidade hoje, onde já tem Uber, e você disser, oh, tem uma proposta diferente, a taxa é zero, você vai ganhar um monte de dinheiro, vai ganhar indicação, vai chover de motorista se cadastrando, 100, 200, 500 mil. Motorista é a coisa mais fácil de você conseguir hoje em dia. Onde já tem Uber, conseguir motorista é moleza. Agora, a contrapartida, a pergunta fatídica que eu sempre faço. Qual a sua estratégia para conseguir passageiros? É, passageiros. Porque como eu falei, motorista é fácil. Agora, qual vai ser a estratégia desse novo aplicativo para conseguir passageiros? Quando eu faço essa pergunta, a resposta é, é, é. Bom, a gente vai investir em marketing digital, porque agora a moda onda é marketing digital, e também vai contar com o apoio dos motoristas parceiros. Aí eu começo a me perguntar, vamos lá. Primeiro, marketing digital. A Uber o tempo todo anuncia na internet. Tudo quanto é coisa que você abre em YouTube, você quer motorista e aplicativo, já deve estar careca de ver a propaganda da Uber o tempo inteiro. A 99, que corre por fora, que é a grande concorrente da Uber hoje no Brasil, que está tentando ampliar o seu mercado e fazer frente à gigante americana. 99, que tem dinheiro, que investiu em marketing digital ao longo desse ano, chegou a ser taxada de chata, de tantas vezes que você via a propaganda da 99 no início do ano. Eu cansei de ver vídeo até na internet de youtuber reclamando, cara, não aguento mais ver propaganda da 99 Pop. A empresa investiu pesado em marketing digital. E deu certo? Funcionou a 99 Pop? Conseguiu morder uma boa fatia de mercado? Não conseguiu. Ainda está patinando, está correndo atrás, está buscando outras formas de fazer frente, de concorrer com a Uber. Pois só marketing digital não funciona. Ah, mas e o apoio dos parceiros? Sim, galera. Aviso aos navegantes. Você não pode fazer propaganda de um aplicativo durante a viagem de outro. Você está com um passageiro Uber dentro do seu carro, você não pode fazer a propaganda de outro aplicativo. Você está com um passageiro 99, Cabify dentro do seu carro, você não pode fazer propaganda de outro aplicativo. Além de não ser ético, é antiético, sabe? Não é correto. Pô, o aplicativo de conseguir um passageiro, agora você quer roubar esse passageiro para outro aplicativo? Não, faz sentido. Vamos ser éticos, vamos ser corretos, vamos deixar a corrupção de lado. Vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é o quê? É o transporte. A gente não paga o aplicativo para conseguir o passageiro? Cabe a ele, então, fazer o marketing. Eu não pago o aplicativo só para ele funcionar, eu pago o aplicativo para ele fazer o marketing e conseguir passageiros. Então, já deixo o alerta aqui se você acha, ah, não, vou ficar divulgando aqui, distribuir panfletinho de outros aplicativos no meu carro. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso durante viagens, pois a casa cai, a casa cai para o seu lado e você pode ficar sem o seu trabalho, pois os aplicativos têm funcionários, os aplicativos têm clientes ocultos e mesmo um passageiro pode se sentir desconfortável com a situação, achar que você não foi ético e ele pode te denunciar. E o aplicativo te exclui na hora, não vai querer nem saber. Então, muito cuidado com essa proposta aí de, ah, você, parceiro, ajuda a divulgar. Você quer divulgar nos amigos, nas suas mídias sociais? Você o faça. Agora, para passageiro, durante viagem, pelo amor de Deus, não faça. E aí, quando eu descarto essas duas opções, os aplicativos começam, ah, pois é, e ninguém tem um plano, uma alternativa, uma estratégia para estar fazendo a coisa funcionar. Eu pergunto, tá, ó, 99, ela dá desconto para os passageiros, ela dá viagem de graça para os passageiros, com o objetivo dos passageiros começarem a utilizar o aplicativo, vê que funciona, tomem gosto, criem um hábito e comecem a utilizar como alternativa para a Uber. Você aí, tem bala na agulha para fazer viagem de graça para todo mundo? Cri, 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 não tem. Então, assim, ó, muito cuidado, sejam muito céticos com as propostas de novos aplicativos, principalmente esse pessoal que quer que você coloque dinheiro na frente, que você apoie, pois já tive históricos no passado, aqui em Florianópolis mesmo, de empresas que vieram para cá, também soube que elas fizeram mesmo em outras cidades, que vieram com propostas, não, você paga uma tarifa fixa, uma tarifa mensal, e aí depois a gente consegue os chamados, você não paga nada, o dinheiro da viagem é seu. Só que o aplicativo não tinha uma estratégia de marketing, não tinha uma estratégia para conseguir passageiros, ele só queria conseguir angariar dinheiro com motoristas, e aí o marketing ficava por conta do motorista. E o que aconteceu? Não deu certo, o motorista botou dinheiro na frente e acabou se quebrando, pois nem o dinheiro de volta e nem viagem passageiro para compensar o investimento. Então, assim, ó, não estou desmotivando ou desacreditando os novos aplicativos. Estou apenas alertando você, motorista, que abra o seu olho, fique bem esperto, acho que tem que surgir concorrência, acho sim que devem existir novas propostas, eu acredito sim, só que todas elas têm que vir acompanhadas, principalmente de uma boa estratégia de marketing. Esse novo aplicativo vai ter que investir dinheiro em marketing, não só marketing digital, não só ficar contando com os motoristas para ficar fazendo divulgação, mas ele também deve fazer a parte dele de buscar alternativas para conseguir passageiros, pois eu, você, nós motoristas temos contas a pagar. Então, se eu pegar um aplicativo novo, ligar e ligar o Uber, e o Uber tocar, eu vou trabalhar com o Uber. Se eu ligar o aplicativo novo, ligar a 99 Pop e ela tocar, eu vou na 99 Pop. O que vai acontecer com esse aplicativo novo? Passageiro vai abrir, não tem carro. Passageiro vai abrir, não tem carro. Passageiro vai abrir, ah, tem um carro, vai chamar, vai estar longe, vai cancelar. O que vai acontecer com esse novo aplicativo? Ele não vai para frente, ele não vai funcionar. Então, sem uma boa estratégia de marketing, sem uma boa estratégia para ter passageiros, nenhum aplicativo vai conseguir superar nem Uber, nem 99 e nem Cabify. Então, para conseguir ter sucesso nesse mercado, uma boa estratégia de marketing, eles vão ter que botar dinheiro na frente, vão ter que investir em divulgação, principalmente em loco, em universidade, em escola, no centro das cidades, eles vão ter que dar um jeito de arrumar passageiro, para que quando eu ligue os dois aplicativos, o novo aplicativo toque. Senão, a coisa não vai funcionar. Então, torço que as novas iniciativas deem certo, apenas alerto você, motorista, para que seja bem cético, que avalie bem para não colocar dinheiro, para não investir em furada. E você aí na sua cidade, já tem novos aplicativos, já tem outras opções aí, além de Uber, 99 e Cabify? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que está pipocando, o que está surgindo aí, qual é a proposta do negócio, vamos divulgar aí, vamos trocar uma ideia, ok? Um grande abraço.